Já pensou em ter uma ADM? Um bom toquinho top que chegou Essa treuzinha foi legal, viu? Suspensão invertida Rodas liga leve Pneu Metzeler Tem o ABS Motorzinho 310 cilindradas Olha o tamanho do Prolink Vem com protetor do cárter Para a curva do escapamento Onde ele vai, ó Sai aqui atrás Bem que esse escape poderia ser mais alto, né? Olha o tamanho da alça Essa alça é original Olha Banca de gel Bem confortável Olha o tanque, que lindo Essa daqui é a tricolor Tem um acabamento muito legal, ó Olha que adesivo lindo Olha aí, ó Ele é completão Tem shift light também Tem bastante informação nesse painel, viu? Bem encorpada a moto, viu? Quase não cabe aqui na tela do celular Vou dar uma partida nela Ela não tem pisca alerta A iluminação dela é toda halógena Só a lanterna traseira que é LED A alisinha escrito BM 210, escrito aqui também Nesse plástico, ó GS E aqui na tampa do motor BMW A alça do freio, ó Bem grande Pedaleira com borracha Doleiro de trás É normal Esse bico dela ficou bem legal Entrada de ar aqui Essas bengalas douradas Ficaram bem legais também Tem essa bolinha, né? Vou falar a verdade Não tem muita função, não Tem essa opção aqui de você desligar o ABS, ó Tem essa opção aqui de você desligar o ABS, ó Tem essa opção aqui de você desligar o ABS, ó Tem essa opção aqui de você desligar o ABS, ó Tem essa opção aqui de você desligar o ABS, ó Obrigado.